Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, vamos aqui abrir pra vocês Depois de... Mano, foi só um pouquinho o tempo de demora Mas vou abrir pra vocês, finalmente, o nosso querido e amado baú do clã Eu demorei só um pouquinho pra gravar esse vídeo, mas vambora, né? Sem mais enrolação, o que eu já enrolei, né galera? Então partiu abrir aqui, 1620 de ouro, goblins, cabana de goblins, horda de servos, golem e pra... Meu papito, como eu te amo Agora precisa de vir um mago elétrico, hein filho? Pelo amor de Deus, querido, roda essa parada, mas vem um mago elétrico pra nós Vai filho, vem, 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 vem Tá, tá, não foi mago elétrico, né? Mas tudo bem Vamos puxar umas batalhas aqui pra ver o que a gente consegue ganhar nessa parada, hein? Então partiu aqui contra a primeira batalha contra o Buu E aí, Buu! Nível 12 Beleza, uau Uau pra você também, cara Que Deus abençoe a nossa batalha aí, meu querido Buxa sombrinha nível 2, ok Bom, vamos começar pro gigante aqui Do lado esquerdo Porque é o seguinte Aria Tá, bom que ele gastou o tronco antes, então Tá, mesmo assim eu ainda perdi uma porra de um goblin ali, galera Deu uma ferradinha Ok, flecha Não sei se eu vou conseguir Meu gigante já tá indo pro saco Mago elétrico ali Tá Tá A gente não vai conseguir fazer muita coisa de bom ali, não Se matar aquela cabana Vai dar bom, mano Eu vou tentar Colocar meu coletor de elixir em campo Que eu acho que é válido É, acho que vai É, vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Vou botar meu coletorzinho em campo aqui Que ele vai dar bom Mas provavelmente eu vou colocar o coletor em campo Ele vai botar o ariete no lado esquerdo ali Quer ver, ó Quer ver, ó Não vai pôr o ariete não, querido Tô esperando seu ariete, filho Vai, vai Vai, cadê Vai não Vai não Vai não Tá bom, beleza Obrigado, cara Fico agradecido aí Por este favor que você me fez Tá, bora com o gigante aqui do lado esquerdo de novo Já que ele tá vindo do lado esquerdo Vou tentar ir pelo lado esquerdo também Pra defender e atacar ao mesmo tempo Tá, beleza De novo ele gastou o tronco errado, mano De novo ele gastou o tronco Tentando dar um predict Eita Beleza Então a gente já sabe que ele tem também Espelho no deck Só que ele não sabe que a gente tem cemitério Eu acho que a gente vai levar aquela torre do lado esquerdo ali, galera Ok, jogou uma bruxa sombria Mas a bruxa sombria não vai parar Beleza Aquela torre já levamos Ahn Ops Deixa eu ver O que eu posso fazer Tô na dúvida entre colocar um coletor ou avançar Vou colocar mais um coletor aqui Que a gente já vai dar bastante, tá Pra ele dar Ó Ó a torre do rei dele lá, ó Ó a mosqueteira levando lá a torre do rei Mas mesmo eu dando esse dano Dando esse dano Tá, tudo bem Vocês entenderam Mesmo o dano da torre do rei Tipo assim, ó Ah, mano Eu não sei explicar Mas enfim Vocês entenderam, mano Tá metade da vida ali na torre do rei A torre do rei principal Compensa mais o ir por da direita Porque fica mais fácil atacar Bora colocar uma Mano, a gente tá avançando com muita coisa Ele não vai segurar esse aqui mais nunca Bora botar mais um gigante ali E eu acho que ele não segura isso aí não, hein A gente precisava de mais um mago elétrico, mano Que pena que o nosso mago elétrico não vai segurar ali Mas a gente vai levar... Será que leva, mano? Não sei Eu acho que vai levar a torre do rei lá, mano Não, não vai não Não, não vai não Tá, levamos duas Ok Infelizmente a gente não vai levar a torre do rei Bota um coletor aqui em campo Só, né? Só pra dar aquele trolls Full trolls E depois a gente manda aquele chorinho pro nosso... Ele não conseguiu nem levar uma, mano Ele não conseguiu nem levar uma coroa, véi Robô Tranquilo, tá favorável, querido Me liga pra próxima aí que eu te ensino a jogar, hein É nóis Vamos ver se a gente consegue subir mais um pouco, mano Eu queria chegar aos 4.300 Mas eu tô achando que vai ser difícil a gente chegar Agora pegamos o MC... 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 Ok, vamos lá Ele já tá bravo, hein, galera Cuida que ele tá bravo, hein Beleza Vamos colocar o coletor ali Ok, colocou Putz, cara Agora lascou, hein Ah, vou ter que colocar a bruxa sombria ali Mas eu acho que não vai dar bom, não, mano Que a forneira vai segurar a minha bruxa sombria Ok, mosquiteira ali Será que vai segurar? Tá, ele deu bastante dano Mas, né Não tinha muito que eu posso fazer ali, não E o foda é que minha mão tá bem ruim agora Olha como é que tá minha mão, velho Tipo, minha mão tá muito ruim Soltamos o magnético ali Ok, pra segurar Não sei porque eu coloquei o gigante ali Mas tudo bem Gangue Será que ele tem zap? Não, ele tem tronco Ok Ok, beleza Agora tô na dúvida, mano Mano, eu fico muito na dúvida Se eu ataco ou se eu defendo, velho Tá, tudo bem Já atacou, já vai que vai agora Eu devia ter colocado mais um coletor em campo, velho Eu acho que eu deveria ter colocado Ah, tudo bem A gente deu bastante dano lá Tá valendo, tá valendo, galera Não foi lá aqueles danos Mas É um dano que você, né Tá valendo Vamos lá Mais um coletor ali em campo Que é sempre bom, mano Como a gente é nível baixo A gente sempre precisa de coletor em campo Ok, muito bom, cara Obrigado Um show aí pra você Vamos começar com o gigante aqui do lado esquerdo Porque a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer aquele esquema de defender e atacar ao mesmo tempo Provavelmente, com certeza, ele vai levar a nossa torre Provavelmente, com certeza, ele vai levar a nossa torre Então vamos lá Bruxa sombria ali Nossa, cara Fudeu porque Nossa Fudeu, velho Ele tá com muita coisa Olha o meu gigante Já tá Mano, o meu gigante já tá Full fudido Full fudido Full fudido Tá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó Mais um coletor Eu vou ter que tocar full hardcore, mano Vou ter que jogar full hardcore ali Vou jogar o gigante E o cemitério lá na frente, mano Full hardcore ali, vida louca Porque é o que a gente tem pra fazer hoje Hum, você não vai segurar não, hein, querido Eu acho que isso aí não vai segurar não, beleza Tamo indo lá full hardcore, ó Beleza, show de bola Mago elétrico ali Ó, meu gigante já foi lá pro lado direito Bruxa sombria ali Hum, será que vai dar? Vamos jogar aqui a gangue Hum, será que vai dar, filho? Ô, filho Não, não vai dar ainda não Tá, mas a gente vai fazer o mesmo esquema Full hardcore ali, ó Gigantão, cemitério É porque a gente tá muito na vantagem do lixir, mano Por isso que a gente consegue fazer isso Já era, não vai segurar, mano E a gente vai dar 3 ainda, será? Será que vai dar 3? Será que vai dar 3? Será que vai dar 3? Flechinho ali, só pra fechar Ih Ué Cadê o cara falando agora, mano? Não tô entendendo, querido Fala aqui agora Fala aqui, querido Não tô vendo Não tô vendo você falar Cadê esse cara oreiudo falando? Alguém me explica cadê esse oreiudo? Não tô vendo ele, mano Eu gosto assim, mano Quando o cara perde, ele fica quietinho, ó Só inquieta, fi Vamos pra mais um aqui pra ver o que a gente consegue fazer de bom, hein Pegamos o dock aqui, nível 12 Ai, ai, tamo bem, hein Tamo bem, galera Só tamo pegando nível alto hoje, hein Mas é assim mesmo Final de temporada, a galera começa a querer subir Enlouquecidamente Como ele jogou a bruxa sombrinha lá atrás A gente começou com o coletor aqui Ok, bola de fogo Vamos segurar ali a bruxa sombrinha com a nossa mosqueteirazinha Hum, perdemos a torre, hein Eu acho que a gente perdeu a torre, galera Não, não perdemos ainda Ok, beleza Perdemos É, tá Beleza Eu queria que a bruxa sombrinha tivesse ficado, viu? Porque eu avançava com o gigante Bora, gigantão lá na frente Jogando o cemitério Vai, vai, cemitério Vai, filho Ok, jogamos o cemitério Eeeh Beleza Perdemos a lichinha, mano Tá, nem vou jogar mais a flecha Porque não compensa Não compensa nada Ele vai jogar o corredor, será, mano? Eu acho que ele vai jogar o corredor, mano Eu quase acertei Ah, beleza A gente vai ter que Provavelmente a gente vai tomar dano E o corredor O meu mago elétrico não vai voltar Sabia, mano Beleza Tudo bem, né, querido Você foi gente boa pra caramba Ele gastou um zap ali Ok Ok, ok Ok, ok, amigos Vamos botar um coletorzinho aqui Show Ai, meu Deus do céu O que ele tá vindo no hardcore Com a bruxa sombria aqui Mas a bruxa sombria solo, mano Não faz milagre, velho A gente joga aqui a gangue A gangue é muito boa pra Pra segurar a bruxa sombria Só passar da torre e jogar a gangue lá Já era Gangou tudo Será que a gente vai ter que fazer hardcore Igual a gente fez do outro lado? Ah, no outro lado não Na última partida Acho que ainda tem tempo, né, mano Tem um e dez aí Um e dezessete Tem tempo pra caramba Como ele já gastou a bola de fogo Vai dar bom pra nós agora Gigantão Bruxa sombria Eu acho que ele não segura agora não Enfim Eu acho que Eu tô indo jogar o mago elétrico E a mosqueteira Mas eu acho que eu vou jogar de mosqueteira Com o cemitério É Beleza É, mano Eu acho que esse daqui Não vai muito bom não, hein, galera É Essa daqui não vai dar bom não, mano Cara, mano Mano, eu fico púrdo com esses caras, velho O cara tá com Eu tô com o coletor em campo E o cara tá com mais Elixir que eu, mano Já era, galera Não vai ter como não Essa daqui a gente perdeu, mano É É, já era, mano Já era, já era, já, já Eu tava com o coletor em campo E o cara conseguiu Ah, já era, mano Tava com o coletor em campo E o cara conseguiu Vantagem absurda De elixir em cima de mim, mano Tá Eu vou jogar uma flecha aqui Mas Nem deu tempo de jogar flecha, filho Nem deu tempo de jogar flecha Mano Como que Às vezes eu fico puto com esse jogo Por causa disso, mano Os caras Os caras estão com Eu tô com o coletor em campo O cara tem mais vantagem de elixir que eu, mano Já perdi várias, mano Já perdi várias, várias, várias vezes assim, mano Eu tô com um coletor em campo E o cara consegue ter mais elixir que eu Pra jogar, velho Eu não Não entendi mais ou menos a lógica do bagulho Mas o problema foi também que Ele acabou usando o A defesa que ele tava fazendo lá, né Como eu joguei o gigante Joguei o O Como é que fala? Cemitério e tudo mais Ele acabou usando isso pra defender E já saiu no contra-ataque Com muito mais tropas aí, né Aí ferrou, né, queridos Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Seja bem-vindo Já se inscreva nesse canal Nesse humilde e querido canal É isso aí Se você não me segue na Twitch ainda Primeiro link na descrição também E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Tchau Tchau Tchau